Olá meus amores, atendendo a pedidos a receita hoje é baião cremoso para começar vou adicionar em uma panela 1 colher de sopa de manteiga e 3 dentes de alho e deixar dourar bem feito isso vou adicionar meia cebola picada e deixar refogar agora vou adicionar 2 xícaras de arroz cozido aqui estou usando o arroz parborizado mas se preferir pode usar o arroz branco mesmo 2 xícaras de feijão fradinho já cozido 2 caixinhas de creme de leite e 2 copos de requeijão cremoso depois vou misturar muito bem para agregar o creme de leite e o requeijão no arroz e no feijão essa receita também é feita com manteiga da terra, aquelas de garrafa e com nata no lugar do creme de leite e do requeijão que fica uma delícia também agora vou adicionar cheiro verde, consertar o sal e adicionar 250 gramas de queijo coalho cortado em cubinhos agora vou misturar tudo e vou misturando aqui devagarzinho porque minha panela ficou um pouco pequena e quero aproveitar e mandar um beijo para nossa seguidora Luciana Danim de Goiânia e para todos os nossos seguidores do estado de Goiás um beijo queridos e aqui já ficou pronto o nosso baião de 2 cremoso agora vou desligar o fogo e tampar e para acompanhar queijo coalho frito como o feijão e o arroz já está cozido a gente abafa só para o queijo dar uma amolecida porque ele não derrete igual o queijo mussarela e aqui já ficou pronto o nosso queijo agora é só servir façam aí na casa de vocês essa receita e depois me contem aqui nos comentários o que acharam garanto que vocês não vão se arrepender é muito gostoso esse prato dá para servir de várias formas aqui além do queijo coalho frito eu vou servir com carne de sol frita mas você pode servir com carne assada na brasa ovo frito ou com o que preferir esse baião cremoso é um prato típico do nordeste e é simplesmente delicioso eu sou Gessiara Almeida do Receitas e Dicas de Vó e quero aqui mandar um beijo para todos os nossos seguidores do estado do Mato Grosso do Sul e também para todos os nossos seguidores do estado de Alagoas um beijo queridos e essa foi a nossa receitinha de hoje fiquem todos com Deus um grande beijo e até a próxima tchau 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 tchau